Vamos lá, vamos fazer mais uma questãozinha que envolve aqui porcentagem, gente. Vamos lá. A balança comercial de um país em determinado período é a diferença entre o valor total das exportações e o das importações. Nessa ordem, a tabela abaixo determina os valores X e Y da balança comercial de certo país. Em 2009 e 2010, respectivamente, conforme está mostrando aqui, 2009 e 2010, qual foi a... Aí ele pergunta aqui, determine o valor de X e Y na balança comercial de certo país em 2019 e 2020, respectivamente. Então, a gente vai calcular. E na letra B, ele quer qual foi a taxa percentual de crescimento da balança comercial desse país de 2009 para 2010. Bom, duas perguntas aqui, eu vou responder elas. Vamos começar pela letra A, então. Vamos lá comigo, hein, gente. A letra A, basta fazer o quê? Eu quero saber o valor de X. O valor de X é dado pela diferença, certo? Qual é a diferença aqui? Eu vou pegar a diferença de 2019, 135,4 menos 91,2. Qual é o valor de X? Faz essa subtração rapidona aí. Você vai achar 44,2. Esse aqui é o valor. E o valor de Y aqui, gente? O valor de Y vai ser... Olha como que é fácil. Você vai pegar aqui, ó... 152,28 menos 94,82. Essa diferença, vamos achar aqui um valor de 57,46. Belezinha? Então, a letra A está resolvida. Era só isso para a letra A. Agora, vamos lá, porque a gente interessa, que é o valor percentual. O que é esse valor percentual? Qual é a taxa percentual de crescimento? Para você calcular essa taxa, gente, você vai ter que pegar o seguinte. O crescimento, vou chamar de C. Você vai ter que pegar essa diferença aqui, ó... Desses valores que a gente achou, certo? Então, agora, aqui, ó... 57,46, que a gente achou, menos 44,2. Ok? Isso aqui... A diferença desses dois sobre quem? 44,2. Isso aqui vai dar o valor percentual. Certo? Fazendo essa continha aqui, vamos achar aqui, ó... 0,3. Ou seja, a gente vai achar, ó... 30%. Esse daqui foi o percentual de crescimento. Em relação a isso daqui, eu dou... 2009 e 2010. Está compreendido como que faz a conta? Sei que tem que fazer continha. Para andar mais rápido, a gente aqui não ficar fazendo continha. E só mostrar como que faz a parte teórica, como que resolve a questão. Eu já fiz direto aqui, tá? Eu espero que você tenha entendido. Faz aí suas contas aí, para ver se bate junto com a minha. Ok? E aí você verifica mesmo se está fazendo o aprendizado. Bora, bora fazer outra!